Calma galera de começar o vídeo, brother não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto família e se bora pro vídeo Os inscritos deram azar agora hein, os inscritos deram azar lá, tá injusto Eu vou mudar de equipe, deixa eu mudar aqui ó, pra outra, pronto, mudei de equipe Dei pro outro de equipe, pronto, troquei, não, não troquei É uma pena né velho, é uma pena né galera, é uma pena, é uma pena Tá injusto, infelizmente a vida é assim Pedro Beira Tem dia que a gente acorda pra ser a caça, tem dias que a gente é o caçador E hoje é um deles Vamos lá galera, solta os cachorros em cima dos rapazes Vamos aniquilar eles e deixa eles com trauma pra nunca mais ficar no GTA Ó, ó cadê, já tem minha primeira vítima aqui ó Um labirintuzão velho Ó Ah, já tomei aqui Já tomei aqui mano, que vergonha Tá um labirintuzão esse aqui pô Labirintuzão Esse aqui Esse aqui o cara se dá bem Tem que pôr em first person shooter Tem umas brechazinhas aqui ó Boa até de onço, boa até de onço Mas os caras tão muito matador Cadê? 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 Cadê os rapazes aí? Cadê os rapazes? Bora Bora Vamos fazer isso Ixi, TJ deu um po... Caraca, matou os dois TJ? Uhum Tá na primeira pessoa? Não TJ tá aniquilador Morri Morri Meu Deus, morri também Morreu também? Morri também Caraca mano, o cara tá o bicho saci O cara tá o saci mano Esse aqui tá o saci Eita aí ainda Morreu Ó, Zeca matou Zeca Gplay Zeca Gplay tá o bicho aí ó Zeca Gplay tá Zeca Gplay tá um menino Tá um menino sapecoso Vai por aí que eu vou pelo meio aqui Ah, aqui não tem nada mano Aqui tem um fim aqui velho ó Tem nada aqui Será que a gente vai encontrar os dois aqui de cara? Será que vamos encontrar a cara desses dois? Tomando a nuca Tem outro aí TJ contigo? Não Ah, agora tem Opa, atirou, atirou, atirou Ah, roubei meu kill Ah, roubei, roubei, ai que... Eita Salvei só kill Eu pensei que o TJ fosse deixar eu morrer mano, sei lá Saca Covardia né É, pô, munição Salvo velho De boa Chega mais munição Porque munição demais Nunca É muito né Nunca é muito Eita aí mano, eita aí Zeca Nossa Eu tomei só uma pipoqueira Na cabeça Cadê o Zeca Tô escutando fácil Pervoroso Quem será? Ó Tchau Tchau vai Eita vai dançar Ai Ah não mano Pedro, ô Leo, ô Leo Você tá de malacade com a minha cara não é o Dr. Leo? Meu Deus do céu Mas será atrás de vocês E agora é o que eu vou humilhar Agora é o que eu vou humilhar os rapazes Vambora, vambora A gente fica como aqui ó Dei assistência na morte de Leo Que? Aquele pique Carai Zeca, isso não deixa não É, o cara é comedor Comedor de kill né O cara arrasa as kill mano Rouba é mesmo Ai Nossa O cara chegou com uma mini gun aqui doido Na sua cara Eu vi isso aí Na minha cara Pô Olha o Zeca lá morrendo lá Ó, matou Matou Pai, o Zeca tá matando é tudo hein Tá muito matador O Zeca tá deixando nada Zeca tá Ai Ai que sorte Nossa mano Eu fui dar coronhada no cara Ele me deu uma coronhada Nós batemos de frente mesmo Tem um com o outro assim Frente, frente Carai Tu tá muito batedor de frente Que isso, para com Seja mais humilde, TJ Cadê aqui né Preciso ver que ninguém vai passar Ah velho Esse Pedro Brilha Ele tá muito Bugado mano Muito bugado Muito, muito, muito Essa habilidade Essa habilidade mano Essa habilidade A habilidade do Matrix Onde o Zeca foi subir mano Hum, tchau Pedro Brilha Ah, como assim mano Como assim esse cara me matou Descosta Ah, matei os dois É nível de capanga Que manda no Paraná Na nationally Oh, o Ñertu Tú Tú Ñà Ñә Tão Make 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 administrative E aí, e aí, e aí, doutor Alisson Cod, Alisson Cod na área, na dica, na dica, na dica, tá aqui ó, tá onde Tejossa? Aqui no mapa, aqui atrás, certeza, meu Deus do céu, que susto Tejota, que susto, Caraca, ele nasceu na minha frente, velho, na minha frente, na minha frente, na minha frente, e aí, o que que tu fez, matou? Zeca, não, ele me matou, Zeca matou ele, Zeca, deixa eu matar pra mim, mano, o que que vocês estão jogando? Mata, 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 do rolaplay, Ai, aqui, 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 ai meu Deus do céu, toma, naquele vídeo, que bom, eu fui voltar, eu fui voltar, porque você falou, ai, aí eu bati de frente com um, virei as costas pra ele, ele tá atrás dele Matei dois de novo, velho, o cara nasceu, o cara quis nascer atrás de mim, mano, ele quis me matar, Tejota, só que eu não deixei, porque eu fui, ai meu Deus do céu, nasceu na minha frente Tejota, onde eu morri, tem dois, velho, tem dois lá onde eu morri Matou dois, matou dois, Zeca, matou dois, velho, Zeca é um cara muito matador, ele mata-se demais, o Zeca, são coisas assim absurdas que ele faz nesse jogo aqui, mano, ó Caraca, eu acho muito lindo esse tiro quando dá na cabeça, viu, acabou que o... Acabou que chega e se dobra Se droba, se droba todinho, cara, mano, fica todo drobado Cadê os caras aqui? Vai se drobar agora aqui na minha frente Ai meu Deus do céu, os dois aqui, Tejonsson, já era pra mim, já era pra mim, já era nada, aqui é o rei, matei, mas morri Matou, morreu Aqui é God, aqui é God, salvá-lo Cadê, 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 cadê E os caras, é porque o rei que só tem eles dois Ai meu Deus, que susto, quase que eu te mato, mano, com qualquer um tiro na tua fuça aí, tu vai lá pro, entendeu? Eita, mano, é o Zeca, o Zeca não tá perdoando, pô O Zeca não tá morrendo? O Zeca nem fala que ele ia sem saída, velho Tô vendo o cara voltando Ai meu Deus Caraca O cara deu só uma na minha cabeça, mano Foi só uma Como é que tu subiu aí, Tejonsson? Ah, bem aqui, ó Massa, mas eu tô falando voltado aqui, doido É, bem que eu tô vendo que você tá caladão, mano Aqui é roubado Aqui é roubado, Tejons, fica aqui, mano Hum, hum, imitei o Zeca Caraca, mano Aqui é roubado Eu tô falando voltado, velho, que lixo, eu sou um merda Aqui é roubado Fica naquela ponta lá, fica naquela ponta lá, Kiko Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Que é a ponta da lança, mano Cadê, matou? Hum, o Zeca matou O Zeca matou Olha ali, olha, tem outro ali, ó Toma, já tomou ali, ó Aliás, se nascer aqui Se nascer atrás, tu sabe, né, danou-se Nascer atrás, nada Nascer lá, nascer lá Lá à frente O Zeca tá indo pro ataque, mano, ó Eu vou lá também Nossa Droga, quase que eu mato o Leo Eu ia matar o Leo e ainda ia matar o Pedro ao mesmo tempo Pronto, matei um aqui Aqui não passa ninguém Aqui não vai passar ninguém Não vai passar ninguém aqui Aqui não passa ninguém Aqui, ó Aqui é o portador da porta Ai, ai, ó Aqui é o portador da porta Aqui eu seguro a porta Aqui é hold the door Holder Vambora, vambora Bora Bora Ai, meu Deus Que susto Que susto Que susto Que susto também Que susto Que susto, gente O Zeca sempre dá sorte de bater com eles Olha, a gente dividiu E eu tava pensando assim O Zeca vai se dar mal Porque eu que vou encontrar o cara O Zeca vai pra lá Acabou a minha bala Salvei o TJ Ai, 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 ai Valeu Valeu Valeu, TJ Salvei Tava descosto pra mim Eu quero subir ali, mano Ah, tá aqui Pô, a minha tela tá toda amassada Ela tá de kill, mano Muita kill Olha o cara ali, ó Sim, o meu também Morre A tela fica toda ruim, né Eita Acho que tem um jovem que está por aqui por trás Ai, vem aqui, ó Mano, filho da puta Que isso, rapaz Respeita a história do cara, mano Meu Deus, velho Que lixo Como assim, pô? Salve o cara te matou E aí, atrás dele, morreco Ai Ah, eu tomei, TJ Eu tô recarregando Nossa, velho Morri Eu matei um, pô Que isso aí, morreco? Morreco, TJ Não tô esquerda aí, TJ Ah, eu quero matar só um Antes de que acabe o tempo Só mais um, só mais um, por favor Estão lá no canto, estão lá Só quero matar Vai, vai, vai Não era nada Não era nada Não era nada 3, 2, 1 Acabou, vem aqui Vou te matar Ganhamos Joga do maior valioso Quem foi? Quem foi? Quem foi? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau